E aí Só fechada amostra aí hoje em, brincadeira E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BATúsica A ANENTA Precisa ter parado, né? Se inscrever só na ladeira aqui, hein, galera Onde vovão que engoliu caroço, cara Duas vezes O vencedor embalando Cadê o freio da bruta? Tá escorregando, se liga só Aí, ó, finalmente parou a tempo, né? Tá escorregando, né? Amém. Chegando aqui já no Asfaltinho, né? Aqui dali em Cordeirópolis. Logo menos o Luróston Luiz e São Carlos. Agora no Asfaltinho, né? Agora só o motivo. Mais na região chuva. O boxe é atento as pulse. Pでしょう? Não ia pra mim. Um pouquinho pesado aqui, mas não dá nada hein, o copinho também é bem forte né Fechadinho no man sem querer, é dizer nem vou te podar hein 103A1 aí se liga Fumaceira do Fuca, removida além hein Fumaçando todo mundo A Austin Lewis aí, se liga Epa, caramba mano, deu de olho aqui na Austin Lewis, esqueci do padbrack Vai amigão Tchau 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 Busquei a gente recuperar a janta hein, você tá doido é que o fim foi reto bora galerinha, parte de Washington Luiz e a gente se vê que o fim foi reto 14.18 da pressão ali anda hein, cê tá doido 14.18 da pressão acelera pra ferrar na frente hein, se liga bater aqui né, só pode foi na fusqueta ainda amigão dá um vaca aí na F1000 olha o balonismo aí galera, cê liga só que show a gente se vê que o balonismo Tchau, tchau. Agora sim a viagem vai render, né? É possível. Só a fechada mostra aí hoje, hein? Brincadeira. Agora lascou foi tudo, amigão. Tchau. 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 Chegamos, chegamos. Tchau. 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 Tchau.